Bom dia a todos, bom dia aos discutidores. Nós vamos iniciar imediatamente. Eu só não sei se vocês estão um pouco longe da TV. Eu acho que vale a pena vocês trazerem a cadeira mais perto, porque vocês vão precisar olhar com detalhe alguns exames. Ok, a gente vai começar com uma situação, até deixa eu voltar aqui, que tem aparecido cada vez mais, pelo menos para mim, no consultório, onde às vezes a gente é obrigado a dar opinião sobre é membrana ou não é membrana. A membrana tem atividade ou não está. Nós em Curitiba temos agora uma auditora, viu Arnaldo, que ela parece que entende de OCT. E ela diz, não, não tem líquido, não precisa injetar, não. E a gente fica às vezes tendo que explicar as coisas. Então eu vou trazer três casos para vocês. Esse é o primeiro caso, é uma mulher de branca de 69 anos, olho direito 20 e 25, olho esquerdo 20 e 200, o OCT está ali embaixo. A pergunta é, injeta ou não? Mas vou mostrar todos os casos antes, espera um pouquinho. Esse é o segundo caso, uma mulher branca, 71 anos, olho direito 20 e 30, olho esquerdo conta dedos, o OCT do olho direito é aquele ali que você vê, tá? E o OCT do olho esquerdo, este aqui. A pergunta é, injeta nos dois olhos, injeta somente no olho esquerdo ou em nenhum olho? E aqui temos uma terceira mulher, 76 anos, 20 e 40 no olho direito, 20 e 25 no olho esquerdo. Essa veio com a angiografia. Aqui está a angiografia inicial, mais tardia, com vazamento, e aqui o OCT. Então eu vou voltar agora inicialmente ao caso número 1 e vamos começar, Pedro. A desorganização da retina não parece ser tão grande, apesar dessa fibrose já estabelecida. Eu tenho uma tendência a tentar dar uma chance para essas retinas, ver se tem alguma melhora. Então tem um pouquinho de líquido, é muito pouco realmente, mas parece ter alguma coisa de líquido, eu tentaria uma injeção inicial. Então 1 a 1. Então tem um edema de retina, tem um pouco de líquido, lembra bem aquela lesão descrita pelo Dr. Bailey Frente em casca de cebola, que muitas vezes tem um prognóstico bom, um progredito tão rápido, mas eu injeto nesse caso sim. Os auditores recebem somente um corte. Não é possível dar diagnóstico por um corte. O André que faz OCT toda hora, é impossível. Então essa história do auditor se basear num corte é uma fria, mas eles não entendem. Arnaldo. Em relação àquilo que você falou de auditores entendendo de OCT, eu também já recebi um questionamento assim, e eu simplesmente mandei a foto do OCT delicadamente com setinhas para a digníssima doutora, mostrando onde estava o fluido que ela não via. Aqui eu concordo, eu acho que tem ainda um pouco de fluido, mas você vê que não é uma lesão, ela não forma aqueles pockets de fluido, ele está um pouco mais linear, como se estivesse levantando ou delaminando a retina e daí o aspecto daquele de casca de cebola. O problema é que a pergunta é se injeta ou não injete. A pergunta não é qual o diagnóstico. A pergunta é injeta ou não injeta. O diagnóstico acho que todos concordam. Então, eu acabaria injetando pensando que em outros cortes você tem mais fluido. Eu acho que nessa imagem que tem ali, talvez a fóvea esteja um pouquinho deslocada ali para a esquerda. Eu acho que isso a gente vai aprender muito com o OCT Andiography mesmo. Beatriz, último comentário. Eu acho que tem um pouquinho de líquido, sim, eu injetaria. Ok. Então, a gente vai agora para o caso número 2. Está aí 20 e 30 contadedos no outro olho. E aqui está o OCT dos dois olhos. A maioria das pessoas não tem ainda OCT Andiography. Por este exame de OCT no olho direito, você acha que é o que aquela elevação que você tem subretina neurosensorial, Arnaldo? Olha, o olho direito, assumindo que nos outros cortes estivesse mais ou menos com o mesmo padrão, ali, aqui na imagem, na tela, dá para ver melhor do que aqui do monitor, justamente aquela área daquele pequeno cisto, um pequeno fluido que o André descreveu, que eu acho ele muito pequeno, não faz verão. Eu ainda aguardaria. Ela tem uma boa visão nesse olho. Já o outro olho que me preocupa, na verdade, é o que eu chamo de macrocisto, que é aquela área bem maior, que para mim parece muito mais já uma retina degenerada e perda de substância de tecido do que fluido propriamente dito, o que para mim, de novo, com aquele leito mais hiperrefletivo, onde tem esse macrocisto que eu estou citando, já a perda de fotorreceptor e tudo mais, então o prognóstico desse paciente acaba sendo ruim. Se você pensar somente em líquido, não líquido, injeta ou não injeta, tem líquido você injetaria, mas do ponto de vista prático, uma paciente com uma baixa visão, conta dedos, com esse tipo de padrão, que eu acredito que nos outros cortes devem se formar, eu não injetaria. Antes de passar para a Silvana, eu entendo assim, há um consenso de que no olho direito não se injeta e no olho esquerdo, como prognóstico, é ruim, talvez nem valha a pena injetar. Alguém da Silvana para cá acha diferente disso? Tem alguma contribuição diferente? Ok, o Casella quer contribuir. Na realidade, o olho direito é uma distrofia padrão, com uma lesão vitiliforme, esses casos podem evoluir com membrana, mas não parece ter, então não trataria. E o olho esquerdo, eu acredito que não vale a pena tratar, eventualmente fosse um olho único, mas não trataria não. Ok, podemos ir para outro caso? Então vamos lá. Agora, o caso número 3, uma senhora também de 76 anos, 20 e 40 no olho direito, 20 e 25 no olho esquerdo, só que essa traz junto uma angiografia e um OCT. E a angiografia, na fase inicial para a fase final, há vazamento. Então a pergunta que eu faço agora do Ayrton para lá, injetaria no olho direito, não injetaria, qual o diagnóstico? Pedro? Eu acho que a angiografia sugere bastante que tenha realmente um extravasamento, eu acho que eu teria uma tendência a injetar, mas realmente quando o OCT não tem absolutamente nada de fluido, se você seguir, se você brincar com o OCT ali na, procurando alguma coisa, se você não achar nada líquido, você fica com um pouco o pé atrás. Você teria que ver se tem alguma coisa um pouquinho mais consistente, de repente uma metamorfopsia. Eu vou tentar simplificar a discussão. É membrana ou não é? Parece que sim. É, Casella. Não tenho certeza, acredito que não, observaria esse caso, por enquanto. Arnaldo? Eu não trataria. Acho que é bom lembrar, e acho que no segundo caso, se não me engano, foi bem colocado, que acho que um dos principais diagnósticos diferenciais que a gente acaba não lembrando em DMRI, é distrofia. Então, esse caso aqui, pelo menos na tela, na colorida, eu não vi drusas, não vi outras alterações em nenhum dos olhos. E relembrando os tempos de aprendizado de angiografia, a primeira foto, a da esquerda, você já está numa fase já, que já está na venosa intermediária, você tem preenchimentos más, você não tem a fase coroidal, que é a melhor fase para você ver a fluorescência e te caracterizar que é uma membrana neovascular subretiniana. Certo, então você está trabalhando com uma fluorescência, para mim, que já apareceu, mas eu não sei quando ela apareceu na ANGEL. Esse caso, na verdade, pelo ACT e o padrão dos dois olhos, eu não injetaria, eu observaria. De todos vocês, tem algum exame simples que vocês fariam para definir se é membrana ou não é? Não sei. Quem é o Rodrigo que está ali? Ô Rodrigo, tá bom. Então, vamos em diante, vamos mostrar como é que foram esses casos todos. Esse é o caso 1, evidentemente, é uma membrana neovascular. Quem optou por não tratar como ela, ficou muito ruim. Ela saiu de 20,200, foi para conta dedos e, infelizmente, ela deveria ter tratado, pelo menos, na minha opinião. Esse é o caso 2. Observem uma coisa importantíssima, que às vezes a gente passa abatido. A autofluorescência do olho direito. O olho direito, ele é hiperaltoflúor. Olha uma membrana, é hipoaltoflúor. Essa é uma membrana. O olho direito é uma lesão vitiliforme. Então, aquilo que o André, o Arnaldo falaram, todos falaram, lesão vitiliforme é hiperaltoflúor, diferente de membrana. Então, essa senhora, o caso número 2, tem uma lesão vitiliforme no olho direito, uma membrana no olho esquerdo, se trata ou não, é debatível, porque, enfim, o prognóstico é ruim. E este caso número 3, que tinha uma angiografia com vazamento, também é uma lesão vitiliforme. Observem que tem uma hiperaltoflúor aqui. Então, às vezes, a gente se deixa levar por angiografia, às vezes a gente se deixa levar por OCT, e o auditor, nesse caso, estava certo. Não injeta. Não porque ele interpretou, porque o objetivo dele é injetar pouco. Ok, vamos para frente. Tem um caso número 2 aqui, que é interessante. Dá tempo, Walter? Então, vamos lá. Uma senhora de 62 anos, em agosto de 2012, 2040. Tem líquido, é uma membrana, não tem dúvida. Eu queria saber de vocês sobre resultados em tratar visão com 2040 ou melhor. A maior parte dos estudos que a gente vê, falam em visões de 20, 320 a 2040. Eu vou continuar um pouquinho no caso, daí eu faço outras perguntas. Está aí ela, em fevereiro de 2013, após três injeções, com 20, 20 de visão, houve uma grande melhora. Ela está feliz. Só que ela diz, doutor, meu olho direito, tem alguma coisa no meu olho direito? 20, 25, e você vê que está começando uma membrana no olho direito. E, evidentemente, apesar do 20, 20, vamos tratar, ou alguém discorde em tratar 20, 20 ou 20, 25. Todos tratam, Beatriz? Todos tratariam, não é? Então, está bom. Então, está aqui ela. Três injeções, vai para 20, 20 no olho direito, em julho, setembro, e daí após cinco injeções, em janeiro de 2014, 20, 20, feliz da vida. E daí ela vem em março. E você olha esse OCT e diz, puxa, tem uma adesão vitromacular. Volta e me vê em dois meses. Opa, foi demais. Aqui. Ela volta em maio. Essa mácula, essa fóvea, já não está normal. Daí ela volta em junho e você diz, puxa vida, tem uma VMT aqui, vitromacular traction, típica, evidente, 20, 25. O que vocês fariam? Quem está com o microfone na mão? Ela está sintomática? Hã? Ela está sintomática? Ela está incomodada. Mas ela está, acho que, mais incomodada, porque eu disse, olha, você tem uma coisa, e a gente mostra para o paciente isso, né? E daí ele cria um sintoma que talvez ele nem tivesse. Ela está querendo resolver isso aí. Doutor, mas isso não está legal. Alguém no painel que tem alguma experiência com acriplasmina em DMRI? Acho que não, né? Bill Miller. You're following. Do you have any experience with jetreia in age-related macular generation, a case like that? Thank you very much. Later this afternoon, I'll talk about jetreia in the realm of macular holes, vitromacular adhesions. There are some off-label studies being looked at when you have a combination of vitromacular adhesion with AMD, but I have not used jetreia for that purpose yet. I'll take that patient in surgery. What are you doing with this patient? Well, if I felt that the vitromacular adhesion was playing a role in the fluid, I would, you know, do a treatomy surgery and probably inject antivégicos intraoperatively. Okay. And I'll talk about it. I'll talk about it. Qual que é o caminho? Qual o melhor tratamento? E realmente, se esses remédios demais talvez não seja a resposta ideal. Alguém quer fazer algum comentário final deste caso? Eu gostaria só de fazer um comentário, eu não estou na mesa, é o Maurício. Quem está? Está aí. Nós temos uma tese da Juliana Botó, 54 olhos que ela acompanhou a alteração vitromacular em V, essas trações em V, em que nós estamos injetando, que só tem edema cistoide e pouca sintomatologia, em menos meio ano, porque mais do que 100% delas realmente soltam e o paciente está contando. Maurício, eu acho que você que está injetando também, você vai injetar provavelmente por outra razão e vai ajudar a soltar o vidro também. Até que ponto o Getré é tão efetivo ou não. Tem ainda álcool aqui, né? Moreira. Oi. Só nesse caso aí, em relação ao que você colocou como opção a ocreplasmina, em primeiro lugar, eu acho que quando você vai considerar usar ocreplasmina, definitivamente você nunca pode se basear num corte só. Você tem que procurar por algumas coisas, membrana epiretiniana. No corte que você mostrou, a impressão que eu tenho que a área de adesão, certo? Ali a gente vê a tração para o lado aqui temporal, mas para o lado nasal, ela é extensa. Provavelmente, se a gente for medida, mais 1.500, o que já não é um bom prognóstico para a ocreplasmina. Então, já de saída, além de você dar a chance de observar, você tem outros fatores ali que talvez para a ocreplasmina realmente não tivesse nenhum efeito. Alguém quer fazer mais algum comentário final desse caso? Aqui está o olho esquerdo dela com 20, 25 após, 8 injeções. Eu acho que não dá tempo de um terceiro, não é, Walter? Hã? Dá mais um? Dá mais um. Oi, então vamos. 2007, esse senhor de 43 anos, esse caso, infelizmente, eu mostrei no Congresso de Retina, aqui de Florianópolis, alguns meses atrás. Quem viu, então, por favor, não comente. 2007, um senhor de 43 anos, 2020 a O, e ele diz assim, doutor, está me faltando contraste. Diagnóstico Drusas. Ele volta em 2009, dois anos depois. 2020 de visão, doutor, não tenho contraste. Diagnóstico Drusa. Não faça nada, não é nada, vá para casa. 2012, 2020 de visão, doutor, não tenho contraste, está pior. 2020, vá para casa, é só Drusa. É isso mesmo que a gente vai dizer? É, como todo mundo quase já viu esse caso, Silvana, eu vou mostrar um pouquinho para frente, então. Está ele aqui em dezembro de 2013, aos 49 anos, e esta é a situação, e 20, 100 no olho direito, 20, 60 no olho esquerdo, e aí faz um diagnóstico de DMRI precoce. Existe isso? Aos 49 anos? Não existe, não é? Está aqui o OCT dele, os fotorreceptores já estão indo para o vinagre. Está aqui o eletroretinograma multifocal, praticamente não tem mais nada. E daí a gente vai procurar, procurar, e acha esse trabalho que mostra que é uma nova entidade clínica que a gente ainda não conhecia, onde você tem uma atrofia de epitélio pigmentado e fotorreceptor mais vertical do que horizontal. Então, uma alteração mais vertical do que horizontal, e na realidade, então, é isso aí, a atrofia macular extensa, com pseudodrusas, e esse autor entende que entre pacientes entre 40 e 50 anos, atinge todo o polo posterior, tem generação pavimentosa na periferia da retina, não tem neovascularização de retina, e extensa área de atrofia macular, com evolução rápida. Aqui está o OCT de julho, aqui havia uma suspeita de membrana, não tem membrana mesmo, aqui a retinografia e a angiografia, e em março de 2015, com 2400, e só para encerrar, em sete anos, houve esta evolução desastrosa. Esse paciente foi em dezenas de oftalmologistas, e todo mundo batia nas costas, são drusas, vá para casa, não é nada, 2020, a gente tem que olhar mesmo em paciente com 2020, isso rendeu para nós um trabalhozinho, que eu e o meu filho fizemos, até quem quer publicar na eoftalmo.cbo, rendeu peixe aqui, porque é a nova revista digital do CBO, com o patrocínio do conselho, e o comentário desse caso do Sérgio Pimentel, que estava aqui também. É isso aí, gente. Chegou, Walter? Ok, obrigado. Queria agradecer a presença de todos, e vou encerrar essa sessão, e convidados para as 10 horas em pontos, estarmos aqui novamente, para a nova sessão. e vou encerrar essa sessão.